Segue a culpa do cabelo Agora é culpa do rio Mas a gente vai cair em Severn, pelo menos um lugar bom Ótimo Porra, comparado com esse lugar aqui, né Aquela ali é cinco estrela, porra Era ali, era aqui Algum motivo de sua felicidade hoje? Eu vim Dormiu bem Tá perto de mim E tá naquela casinha azulzinha ali, ó Tem um cara que tá ali, ele tá de doze Cuidado Que casa azulzinha, caralho Caralho, uma casinha azulzinha aí na sua frente, seu sossego Tem um monte de casa azul aqui Tem ele na minha frente Seu sossego do caramba Tá aqui em cima Ah, você é muito ruim, Piru Na moral, véi, você é louco Acho que os caras, sei lá Tá estranho Ah, tá estranho, Piru Se é que é ruim, chama o cara de estranho Ele tá na tua casa? Não, na casa azul na frente Tá na tua casa Taca smoke aí Aqui, tá aqui Cod Tem um cara vindo aqui Tem um cara vindo aqui Vou tá, vou puar, vou puar pra já Ah, caiu, tava sem vida quase Onde é que tu caiu? Vai na costa, na costa Boa Cuidado com a janela, cuidado com a janela Cuidado com a janela, cuidado com a janela Deu B1 na outra casa, vem comigo Vini Pode mexer, pode mexer Cara, eu tinha dado muito tiro no maluco que ele tava pra cá Não sei por... Por onde que esses filha da puta tão pulando, cara? Que desgraça Pera, pera Boa Não, 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 finalizei não Caído assim, louco Não, finalizinho que tava caído, porra Ó o Calvino, Calvino, Calvino Galera, tá naquela primeira casa verde lá, mano Ah, tá, tá, tá na casa da vovó mesmo Casa da vovó não Ah, aquela lá é a casa da vovó? Não, não, essa aí, eu falei errado, desculpa Tá lá mesmo Essa, meu amigo Aqui tu falou, o sítio, o sítio, o sítio Tá no sítio Porra, deu muita bala no maluco, mano Tem dois em cima Deu bem um Em cima? Não, embaixo Ele vai... Vamo reviver, vamo reviver, não deixa não Eu não sei onde é cara, tá Ele tá embaixo, embaixo, embaixo Ah, embaixo, tem outro lugar ali embaixo, porra Pera, eu acho que eu vou colar lá, velho Aonde, aonde? Ai, fui Não, não, não Ela tá vivendo aqui, na minha frente Eu abro o inventário, velho Acabou? Pode Tem um em cima, não tem? Não, matou tudo, porra O cabelo matou todo mundo, mano O inventário, velho Opa, minha M tirou É de outro lado 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 ele não tem que me lembrar que ele vai querer em quatro oito x eu quero eu quero mais de uma empresa galera a prova dele curava com 113 de equilíbrio passeio eu tenho 50 que juntar a estesas eu não tô usando o cabelo naquilo de pp o atendido soube afirmou pesquisar a gente de cura. Cadê o... Ah, tem o cura aqui bastante, cadê? Cadê? Bastante não, duas. Ó, bebida, você tem? Bebida eu tenho umas, pra poder dropar mais aí, eu assisto. Não tem ligadura, não, Daniel, eu não tô com o que... Tem o daí. Dropa aí, Daniel, eu te dropo o resto. Alguém pegou o estendido. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui atrás de você. Estendido, eu tenho um... Galera, esse é o Daniel aqui, ó. Que? Eu quero a mira, onde tem a mira? Tá atirando quem? Eles tão atrás da nossa casa aí, mano. Aí mesmo, só direita, cabelo, peru. Sério? Aham. Tô vazando, eu vou pra trás, então. Tá aí no muro, porra. É que eu errei muito tiro neles, mano. Tá mesmo, tá aqui. Boa, já fora. Acabou? Caiu direto. Guarda, guarda, guarda. Boa tarde, velho. Ah, valeu, vim. Tamo junto. Ah, não vim. Eu não vim, mano. Tá, vai 2-2. Eu tô FPP. É FPP, né, que eu não tô vendo, porra. Maratonista. Maratonista. Eu não tô vendo, mano. Eu tô FPP, é FPP, cara. Vocês querem que eu veja como, porra, do bagulho? Não. Ih, caralho. E aí, caralho. ae o rolando olha tem 3 kit aqui 2 vou ganhar essa bagaça de vss e ump veja o play joguei a poliana oi oi a wm talvez 15x não sei que isso mano ta vendo acordar cueca pega a mão da pessoa vê tudo lá no drop ta vendo aqui no 40 marca de cueca ah mas ai é fácil 15x nem to vendo pod drop não to vendo nem nada to vendo um carro ali no meio dos pênaltis tem um na guaritinha azul ali no meio da rua perto do harry potter não sei não sei ta vendo aqui rio 40 velho ta ligado tem um harry potter no meio ali do lado da rua ali ta correndo ali ta correndo vai correr pro cara eu acho ah to vendo tem um drop lá boa peguei aqui eu vou aproximar esse cara ta com drop acho que só são esses dois carai pernilão oi né então 18 segundos pro gás tá vamo passar esse cara rápido pega a cover pega a cover já vi ta lá na guarita guarita azul dei uma meti bala nele eu não vi onde ele foi velho ta na guaritinha ainda ta ta vou abrir pra direita lareja é o cabelo eu tava ativando em você já era morreu? morreu direto boa caralho olha isso ai jogamos o fim da bola porra ei vem se essa aqui na minha mão é Gode porra o cara não sabe nem onde eu to mano tem neve na nossa direita ai ta ligado vamo pegar eles achei achei galera casa 195 195 195 naquela casa do lado do meu pó não 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 é do lado do meu pó não porra lá naquela grandona longe não tem nada 195 rio 20 segundos pro gado né revive o danilo e sai correndo nem derrubei um matei um ali o o rio matou o nossa que desperdício da dava hein dei umas baninha bora tomou adrenalina aqui traz rio ajuda ele danilo tira danilo meu deus tiro no cara ai bora 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 nem da tempo a curar tomando o galpão da direita ai mano meu deus olha a gente sentada meu deus eu jogo demais de vss né véi vai tomar no meu cu achou bala não não tem bala mais eu acho que ta na casa ali será que é o da casa que ta me acertando? deixou pra casa véi ai tem um negativo ali na casa ali véi a gente chegar achei filho da puta se tu matar esse cara é pergode véi se ele deixar eu acertar ele eu mato mano foi quase é oh danilo louco sim eu to aqui só preciso ver onde ta esse cara ele consegue ver? o que? pra mim? onde ele ta? porra teu mundo mano ta foda véi ele ta cravado em mim danilo direita véi pô danilo é pouco dízimo nem da passar ó danilo fez barulho não? não ele ta caindo que nem raiva oh rio se tu for pra esquerda tem um negativo velho a gente chegar na casa queria pegar esse cara só nem sabe caralho foi a tomada da direita eu falei é que pariu hein chime vocês também to me fudendo o cu né véi ai fechando os caras da... vai ver se eu ficar com a cola aberta gravada num cara véi o cara ta lá ainda véi caralho é muito NA véi 10 segundos 5 segundos mano na moral esse cara ai ele... nossa é impossivel mano na moral uma arvorezinha interessante na esse bem globinho ai me matou nós dois eu acho que aqui não ta safe mano ta sim não ta não o cara ta minhocão ai vai pra esquerda vai pra esquerda agora vai dar uma snake ai ó dá uma snake até chegar na casa vamo cá moto ai do lado vim 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 Tem um cara aqui na minha esquerda. Oh, fiz mais um cara, eu confio. Ama Snake. Eu acho que é aquele cara que tava mirando em mim. Lá é da puta que pariu, cabelo. Será? Aí, uma treta interessante. Ama Snake! Follow me! Ama Snake! Follow me, bitch! Get out of the way, movie, bitch! Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o dedão no like. Que nóis!